Vamos lá, Dora, você é capaz, você é uma poeta. Do sonho virou rabisco, do rabisco que deu vida a um pássaro de asas grande com o nome de Brasília. Vestido com verde e florido, pelas mãos dos artistas foi esculpido. Voando no alvorecer, como uma criança no seu despertado aprender. Da força política para o poder alcançar, mas é das mãos dos operários que faz este grande pássaro voar, batendo o coração, bombeando o sangue de uma nação. Deixa o vento nos levar, nas tuas asas vai nos segurar.